Você sabe que eu devia isso a você. Imagina, não devia nada pra ninguém. Toda a gratidão, por tudo. Dona Rogério em leito, desculpa, Felipe, te dar as costas. Eu te falei tudo o que ela me falar, né? Sim. E eu tinha esse compromisso. Eu falava, não daria pra mim estar aqui, tu sabe? Onde a gente conversou. Sim, nossa, duas horas da manhã, a gente tava no telefone conversando, né? Tava com o Thiago e tava também com o Haddad. E ainda falei pra ele, você vem pra missa? Ele falou, não, porque não vai dar, é muito longa a viagem. Mas você tava mentindo pra mim, é isso? Pela primeira vez te menti. Aí eu falei, eu precisava trazer isso aqui, né? Porque a Lilay tinha falado. Que era a Fátima que eu viajava dentro do... Essa é o que é que você tinha? Que a gente viajava dentro da mala, que era minha. Ai, que linda, gente. E como você gostava muito de brinco, ela falou, Haddad, tem dois brincos que eu quero que você dê pra minha irmã Sônia. Que é esse na caixinha da Meryli. Nossa, gente. E esse é outro também. E a caixinha que é dela, né? Que eu trouxe do Rio pra você. Ai, eu não consigo abrir. Abre pra mim. Abre pra mim. Gente, mas olha... Nossa, gente. Obrigado por quê? Gente, que isso. Mas ela mandou me dar isso? Aham. Nossa. Nossa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Que lindo, que lindo. E ela sabia que eu gostava de brincos. Sim, sim. Naquela vez que você conversou com ela... Olha, muito lindo, muito lindo. Quando você conversou com ela, ficaram 30 minutos conversando, desligou ela pro Haddad. Que lindo. Você leva pra Sônia o brinco e você leva a sua Fátima, porque essa eu sempre carregava dentro da mala comigo, né? Certo. Toda viagem. E a Fátima, né? E mais outro brinco ainda. Que lindo. Que lindo, gente. Olha. Onde você estiver, Rogério. Obrigada. Sônia vai ficar comigo pra sempre e no meu coração. Obrigada pela lembrança, tá? Obrigada de verdade, meu amor, tá? Nossa, que emoção. Deus te proteja muito. Eu sei que você vai continuar cuidando dela, né? E de tudo que ela deixou pra gente. Se Deus quiser. Obrigada mesmo. Obrigado. Beijo. Muito bom poder te ver, tá? Recebe aí o carinho dos seus amigos, viu, gente?